Olá, amigas e amigos de perto ou de longe. Vamos fazer hoje a nossa aula de ontem, esse lindo chinelo em crochê, decorado com flores, na versão para canhotos. Deixe o seu joinha no vídeo, ele sinaliza que a aula será útil para alguém. Compartilhe também a aula em sua rede social e você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal de crochê. Seja muito bem-vindo! Vamos aprender com o fio Euro Roma, torção 4, na cor branco, número 200. Uma agulha para crochê, 3 milímetros, uma tesourinha, uma agulha de tapeceiro para costura. Uma sola e uma palmilha já furadinha da amiga Cecília Jane Grocher. Estou colocando aqui o e-mail da amiga Cecília Jane para você fazer contato. Ela vende, já sim, o jogo da sola com a palmilha toda furadinha, com todos os números, inclusive numeração infantil. Vamos precisar também de cola Amazonas, que é a cola que a amiga Cecília recomenda. Você encontra em lojas de materiais de construção ou cola de sapateiro. Estaremos conversando sobre a cola lá na finalização do chinelo, no final do vídeo. Estamos no antepenúltimo ponto, vamos laçar o fio. E fazer no ponto da frente, um ponto alto relevo incompleto. Laçar o fio, nas três correntes da frente, introduzir na terceira correntinha, fazer um ponto alto incompleto, laçar o fio, passar por dentro das três correntes. Aqui, fechamos. E já chegamos na hora da costura. Agora, aqui, tem um detalhe. Esse pezinho aqui é um pé 35. Nós vamos costurar aqui. Veja, vai costurar aqui. Tá vendo? Pode ser que pra amiga, que tem aquele pezinho bem gordinho, quando você vai colocar, você vai falar, amiga de NIR, ficou apertado no meu pé, porque o seu pé é bem gordinho. Então, aqui, já vou dar a dica. Em vez de você cortar o fio aqui pra costurar, antes disso, você vai fazer aqui, ó. Bem fácil, exclusivo para o pezinho gordo. Três correntinhas, laçar o fio, introduzir no ponto da frente, um ponto alto. Laçar o fio, introduzir no ponto da frente, um ponto alto. Você vai fazer um ponto alto dentro de cada ponto alto da carreira, até chegar lá no final da carreira. Aí, sim, você vai cortar a sua linha. Veja aqui a altura que dá. Tá vendo? Pro pezinho gordinho. Eu até fiz um aqui, ó, pra te mostrar, pra você não ter dúvida. Veja, esse daqui já fiz, já costurei. Veja, aqui, nós temos uma carreira de ponto alto. Então, você vê aqui, ó, que ele dá, assim, quase dois dedos de maior tamanho aqui. Entendeu? Aí, pezinho gordo, uma carreirinha de pontos altos, antes da costura. E aqui, você já deve ter reparado também, eu fiz isso de propósito, você que faz pra vender. Veja, você pode fazer dois modelinhos. Aqui, onde eu fiz esta carreira, veja, com o relevo aparecendo aqui, veja a diferença. Você poderá fazer este relevo para dentro e ficar com o modelinho, assim, ó, lisinho. Então, com a mesma receita, você fará dois modelos, ó, diferentes. Entendeu? E já faz também, é, o pezinho magrinho, o pezinho gordinho, para a sua cliente, é, não ter dúvida na hora de experimentar e comprar. Inclusive, na foto, eu vou deixar os dois modelos. Vou deixar um assim, com o relevo para dentro. E vou deixar um assim, com o relevo para fora. Então, aqui, nós vamos desmanchar essa carreirinha de pontos altos. Que será feita pelas amigas que têm o pezinho bem gordinho. Vamos laçar aqui, passar por dentro da laçada da agulha e cortar aqui esse fio, um tamanho grande, que dê pra gente costurar unindo as duas partes. Aqui é muito fácil, você pega, assim, uma agulha de tapeceiro, coloca seu fiozinho e já vamos aqui para a costura. Aqui é bem simples, veja. Esse daqui, olha, você tem que achar aqui, certinho, o primeiro ponto, ó. Esse daqui é o primeiro ponto. Porque nós fizemos três fechados juntos. Então, você vê aqui, ó, primeiro ponto no fechamento, ó, duas correntinhas. Então, você vai vir aqui, olha, primeiro ponto, duas correntinhas. Não tem que errar. E vamos para o segundo pontinho. Veja, aqui e aqui, tá? E vamos para o terceiro pontinho. E vamos para o quarto pontinho. E vamos para o quinto pontinho. E vamos para o sexto pontinho, aqui, escondidinho. Viu? Fechou. Vamos introduzir aqui, ó, a agulha e levar este fio para trás. Prontinha a nossa costurinha. Aqui atrás, você vai introduzir em qualquer fiozinho, veja, e vai dar um nozinho certo. Anda com esse fiozinho por alguns pontinhos e corta rente com a sua tesourinha, tá bom? Terminada a costura, vamos fazer aqui uma carreirinha de acabamento, que serve para este modelo do pezinho mais gordo também. O acabamento é o mesmo. Nós vamos introduzir aqui, ó, neste ponto que está feito o primeiro ponto, ó, na palmilha. Vamos laçar aqui o fio e laçar o fio do início do novelo, passar por dentro dessa laçadinha. Vamos fazer uma correntinha, introduzir no ponto à frente, um ponto baixo. No pontinho da frente, um ponto baixo. No ponto da frente, um ponto baixo. A amiga que tem o pontinho apertado, pode estar fazendo dois aqui no ponto. No pontinho da frente, um ponto baixo. Vamos desse jeito aqui, até chegarmos aqui, ó, no centro do chinelo. Último ponto antes do centro. Aqui no centro, você vai introduzir bem aqui no meinho, no fio da costura e fazer um ponto baixo, olha. Daí, você já vai pro ponto da frente, fazer um ponto baixo. No pontinho da frente, um ponto baixo. Continuar copiando. Do mesmo jeito que nós fizemos aqui na lateral direita, vamos igualzinho, até chegarmos aqui no final da carreira. Chegamos no final da carreira, vamos introduzir aqui, ó, no mesmo ponto que nós fizemos este primeiro ponto na palmilha. Laçamos e puxamos, passamos por dentro da laçada da agulha. Vamos laçar o fio, passar por dentro da laçada e cortar. Não precisa ser um fio muito grande, porque ele nem irá necessitar de arremate. Você introduz aqui, ó, pelo avesso da palmilha, puxa este fio para trás. Aqui está bem apertado para mim. E pronto. Você só vai cortar, porque aqui vai entrar a cola e... Não precisa de arremate. Aqui é a mesma coisa, olha, você introduz aqui por debaixo dos pontos, laça, puxa. Traz o fiozinho para o avesso e corta. Chegamos no momento da cola. Eu não vou colar o meu chinelinho, porque eu vou usar ainda esta palmilha e esta sola para criar mais modelos de sandalinhas, sapatinhos para nós. E por que que eu também não vou gravar? Porque nós temos uma aula já gravada maravilhosa, passo a passo, da professora Elane Crochet. Então, por que que eu vou gravar uma coisa que nós já temos pronto? E assim, uma aula muito bem explicada, tá? Que você vai amar. Então, ela explica direitinho, passo a passo, aqui você vai pegar a sua sola, aqui você vai aplicar a cola. A cola é a mesma que ela indica lá no vídeo aula, porque é a cola que a amiga Cecília Jane indica. Cola Amazonas, que você encontra em loja de materiais de construção. Ou cola de sapateiro. Então, a professora Elane, ela ensina colocar aqui a cola e o tempo de vaporização da cola. Depois, ela ensina você pegar o chinelo pronto, colocar aqui, com toda aquela delicadeza dela, aquele modo assim, tão bacana que ela tem de ensinar. Você vai aprender lá com ela como é que você vai colar a sua sola na sua palmilha, tá bom? Aqui debaixo do meu vídeo, você clica assim, tá escrito, é, mostrar mais. Você clica em mostrar mais e lá eu vou deixar o link, é, link para você aprender colar a sua sola com a professora Elane Crochet. Então, você vai clicar e pronto. Você já vai estar na aula dela, você já vai estar com o chinelinho pronto, com a cola na mão, com a sola na mão. Você vai seguir o passo a passo da professora Elane Crochet e o seu chinelinho estará prontinho. Vou deixar aqui, mais uma vez, o e-mail da amiga Cecília Jane Crochet, para você fazer contato e encomendar as suas solas, em qualquer tamanho, as palmilhas já furadinhas, tá? É, inclusive para bebê. E também vou deixar, junto com o link da professora Elane, é, o link da amiga Cecília Jane, é, para o canal dela do YouTube. Lá você encontra, na descrição do vídeo dela, é, a página do Facebook, o e-mail dela e tem como você ver os trabalhos dela, aprender muitos outros modelos de chinelos com ela. E as aulas dela são muito boas também e, de repente, até fazer a sua encomenda, certinho? Ainda aqui, você pode estar decorando o seu chinelinho para enriquecer o seu trabalho, como você viu ali na minha foto. Aqui no nosso canal tem mais de 100 modelos, é, de flores em crochê, para você aprender e aplicar. Tem peixinhos, borboletas, frutinhas, tudo aqui no nosso canal. Então, você vai usar a imaginação e vai enriquecer mais o seu chinelinho. E ficamos por aqui. Fiquem com Deus. Um grande abraço a cada uma de vocês. Obrigada pela sua amizade, pela sua companhia em minha vida e até a nossa próxima videoaula, sempre às 8 horas da manhã. Tchau. 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 Tchau.